No estado do Amapá, o Departamento Estadual de Trânsito anuncia a abertura das inscrições de um novo concurso público, que tem por objetivo a contratação de profissionais de diferentes áreas. Os interessados devem se inscrever a partir do dia 12 de setembro de 2022 até o dia 10 de outubro deste mesmo ano, no site da Fundação Carlos Chagas, mediante o pagamento de R$ 80 ou R$ 120 de taxa de participação, de acordo com a escolaridade. O prazo de validade deste concurso público será de dois anos, a contar da data da publicação da homologação do resultado, podendo ser prorrogado, por igual período. Acesse nossa loja virtual através do link na descrição, para ter acesso ao edital completo e material para todos os cargos deste concurso.